A estética e a natureza da beleza. A estética é um campo da filosofia que se dedica a estudar a natureza da beleza e da arte. A questão da beleza é um dos temas mais antigos e universais da filosofia, presente desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais. Uma das principais questões da estética é a relação entre a beleza e o gosto. O que é considerado belo varia de acordo com as culturas e os contextos históricos. Por exemplo, o que era considerado belo na arte clássica grega pode não ser o mesmo que é considerado belo na arte contemporânea. A estética se dedica a analisar essas variações e a buscar uma compreensão mais ampla e profunda da natureza da beleza. A estética também se dedica a compreender o papel da arte na vida humana. A arte é uma forma de expressão e comunicação que tem o potencial de transformar a maneira como as pessoas percebem e interagem com o mundo. A estética busca compreender como a arte pode influenciar a forma como as pessoas pensam e agem, bem como a função social da arte. Outra questão importante na estética é a relação entre a beleza e o significado. A arte muitas vezes é valorizada não apenas pela sua beleza formal, mas também pelo seu significado simbólico e cultural. A estética se dedica a analisar essa relação e a buscar uma compreensão mais profunda da relação entre a forma e o conteúdo da arte. Em suma, a estética é um campo da filosofia que se dedica a estudar a natureza da beleza e da arte. Ela busca compreender as variações culturais e históricas do conceito de beleza, o papel da arte na vida humana e a relação entre a beleza, o significado e a forma da arte. A estética é um campo fundamental para a compreensão da cultura humana e da experiência estética.